Olá eu sou a Michele Brito sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar com vocês sobre Circuit Breaker então a gente vai ver o que que é um Circuit Breaker e porque que é tão importante a gente implementá-lo nas nossas aplicações o Circuit Breaker ele é um padrão de projeto que ele evita falhas em cascata então quando a gente implementa o Circuit Breaker na nossa aplicação a gente faz com que essa aplicação ela seja tolerante a falhas e também tenha resiliência ou seja quando os serviços que essa aplicação consome estiverem indisponíveis ou estiverem apresentando uma alta latência a aplicação ela vai conseguir lidar com esses problemas e vai continuar funcionando normalmente então o circuit Breaker ele vem para antecipar esse tipo de problemas e fazer com que a nossa aplicação mesmo diante de falhas de sistemas né que ela se comunica ela vai continuar funcionando da maneira correta funcionando normalmente e quando a gente utiliza a tradução literal para Circuit Breaker significa disjuntor que tem a mesma finalidade que aquele componente da parte elétrica então pensando na parte elétrica né como que funciona quando o disjuntor ele analisa ele monitora algum tipo de falha ele vai cair para evitar com que aconteça um problema ainda maior um problema catastrófico né pode ser em uma instalação de uma residência ou de uma indústria e quando se trata de circuit Breaker em software vai funcionar da mesma maneira então o circuit Breaker ele vai analisar ele vai monitorar e quando ele detectar ali um certo número de falhas ele vai entrar em ação para evitar um problema ainda maior no nosso software na nossa aplicação um exemplo disso é em arquiteturas de microservices onde a gente tem comunicações remotas né de um serviço com outro o tempo todo seja a comunicação interna ou seja a comunicação com serviços externos então isso tudo funciona normalmente até que todos os sistemas né todos esses serviços estejam online então dessa forma tudo funciona normalmente mas quando um desses sistemas né sai fora do ar um ou mais deles apresenta uma alta latência coisa aí o nosso sistema se não tiver um circuit Breaker implementado né se não tiver já uma implementação para tolerar essas falhas pode acontecer uma falha muito maior e prejudicar toda a aplicação porque microservices né principalmente esse tipo de arquitetura onde tem essas comunicações para concluir os processamentos a todo tempo é a gente tem um alto número de pontos com uma alta probabilidade de falhas porque basta um serviço ele está indisponível para já afetar o nosso processamento então em sistemas críticos como microservices por exemplo né que tem esses pontos com alta probabilidade de falhas implementar o circuit Breaker é essencial para você ter o funcionamento correto e também constante da sua aplicação inserindo o circuit Breaker você consegue evitar com que aquele tempo limite né do cliente seja atingido ou seja que estoure o time out e a gente também consegue evitar de passar uma carga muito grande para o servidor quando ele apresentar problemas e com o circuit Breaker também ele vai começar a monitorar essas falhas e quando tudo se estabilizar voltar ao normal ele vai reinicializar automaticamente e seguir o processamento normalmente o circuit Breaker ele também é uma boa fonte de monitoramento porque sempre que o seu estado ele é alterado isso tem que ser guardado tem que ser salvo para um detalhamento maior e com este detalhamento de mudanças de estados a gente consegue então detectar problemas mais profundos dentro do software então o circuit Breaker além de intervir nas falhas em cascatas né e de anteceder essas falhas propondo ali soluções ele também é uma boa fonte para monitoramento da sua arquitetura da sua aplicação porque com ele né com essas mudanças de estado que ele apresenta na hora que ele vai agir diante de uma falha a gente consegue então detectar problemas mais profundos que tenha que contém ali na nossa aplicação e quais são esses três estados né do circuit Breaker esses três estados que ele possui são fechado aberto e meio aberto então no estado fechado ele vai permanecer fechado quando o funcionamento da aplicação como um todo estiver ok agora quando um dos serviços por exemplo um ou mais estiverem indisponíveis ou apresentar latência ou poder ter falhas em cascata ele vai passar para o estado de aberto nesse estado de aberto tem que ser pré-definido alguma ação para ele responder aquele processamento então essa ação pode ser retornar uma mensagem de erro ou um retorno default né ou também ele pode utilizar ali algum dado de cache e isso vai depender muito da importância desse retorno desse processamento quando esse processamento é muito crítico o ideal também é colocar então o auxílio de uma fila para não perder esse processamento né e garantir com que ele seja processado mais tarde quando tudo voltar à estabilidade ou se não é um processo tão crítico que a gente consegue já ali retornar uma mensagem default ou um dado que está em cache a gente pode utilizar também desses meios para finalizar o processamento então este é o estado aberto né quando ele vai ter que agir diante de falhas para tentar ali evitar as falhas em cascata e também temos o estado que é o meio aberto que significa isso né ele vai então ali por trás sempre monitorando e analisando se aqueles serviços que o nosso serviço que está implementado o circuit breaker consome se ele voltou ao normal se ele ainda está apresentando latência se ele ainda está disponível e se ele volta ao normal o circuit breaker nesse estado meio aberto ele vai tentar fazer a chamada remota a esse sistema que estava está disponível indisponível se a chamada foi ok então ele vai passar do estado meio aberto para o estado fechado novamente onde todo o sistema está funcionando normalmente agora se acontece uma falha novamente neste teste que ele faz para ver se o sistema que estava indisponível está ok então se acontece uma falha novamente ele vai continuar no estado aberto então ele passa do meio aberto para o estado aberto porque a falha ainda continua acontecendo então a gente tem esses três principais tipos de estados quando a gente implementa um circuit breaker e agora então se tratando de uma aplicação java com spring né quando a gente quer implementar circuit breaker a nossa aplicação como que a gente faz a gente tem que implementar isso tudo do zero né pode ser uma implementação do zero né customizada ou também você pode utilizar de bibliotecas de projetos já pronto para isso então eu quero mostrar aqui para vocês vocês alguns desses projetos né que vocês podem utilizar para implementar o circuit breaker na aplicação java com spring aqui eu estou no site do spring.io e vamos imaginar que eu quero inserir uma dependência para implementar o circuit breaker na minha aplicação então hoje a gente tem aqui algumas opções né dependendo da versão do spring boot vou voltar aqui olha eu estou com a versão 2.4.4 selecionada então neste caso se eu vier aqui e digitar circuit breaker vocês podem ver que tem dois projetos né que eu posso utilizar para implementar o circuit breaker nessa versão do spring boot que é a versão atual no caso a gente tem o Resilience 4J e o circuit breaker TSA que é o da VMware Tanzu que na verdade ele é um empacotamento dos projetos Spring Cloud como por exemplo o Spring Config o Spring do circuit breaker entre outros que eles fizeram então essa junção então a gente tem essas duas possibilidades de utilizar já se eu mudar aqui a versão para uma versão um pouco mais antiga por exemplo a 2.3.9 e eu vi aqui novamente e digitar circuit breaker vocês podem ver que aqui eu vou ter mais opções porque a versão atual ainda não tem o suporte de todos esses projetos mas a versão um pouco mais antiga do Spring Boot ele possui o suporte para esses outros projetos como por exemplo o High Sticks que é um dos projetos do pacote Netflix né Spring Cloud Netflix e a gente também tem outro aqui que chama Turbine Stream e Turbine só que eles estão atualmente em manutenção então a gente tem que ficar atento a isso também porque pode ser que ocorra algum problema certo mas são essas as principais opções que a gente tem de utilizar um dos projetos né já pronto vamos colocar os bibliotecas prontos para gente implementar o circuit breaker na nossa aplicação vou voltar aqui para o 2.4 vou selecionar aqui um para vocês verem só para ver como que seria vamos colocar o Resilience4j então eu vou vir aqui em explorar para ver o nosso arquivo .xml então vocês podem ver que aqui olha foi incluído a dependência do Spring Cloud Starter circuit break Resilience4j então com essa dependência a gente já vai conseguir implementar este padrão na nossa aplicação na nossa arquitetura e assim garantir com que o nosso sistema ele seja resiliente e também intolerante a falhas principalmente a problemas em cascata bom pessoal então neste vídeo de hoje era sobre isso que eu queria falar com vocês porque quando a gente tá diante de uma arquitetura né principalmente arquiteturas com grandes possibilidades e pontos de falha como arquitetura de microservice é muito importante a gente pensar também em inserir esse tratamento a falhas certo se você ainda não me segue no Instagram que é arroba brito__michelle depois dá uma olhadinha lá porque eu também tô postando bastante conteúdos de programação e dicas também diariamente lá no meu Instagram e se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like aqui para dar uma força e também se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações porque toda semana eu tô trazendo aqui para vocês no canal conteúdos bem legais bem atualizados de programação de arquitetura sobre Java sobre Spring, Angular e outras tecnologias e é isso vejo vocês então nos próximos vídeos aqui no canal até mais tchau tchau